E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos em mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês a gameplay e também o download lá no blog de mais um jogo feito com base na engine Mugen. E desta vez é uma nova versão aí do The King of Fighters Zillion e pera aí que eu já explico, já apareceram umas duas ou três versões deste game aqui no canal, certo? Pois é, é o seguinte, novas versões oficiais feita pelo pessoal lá do Mugen China já pararam há muito tempo, o que acontece é que algumas pessoas pegam o game e fazem algumas alterações nele, como por exemplo no Screen Pack, colocam mais personagens, mudam Life Bar, Tag System, enfim, eles vão fazendo algumas alterações e vão lançando, por isso que já apareceram umas duas ou três versões aqui do The King of Fighters Zillion, certo? Então é isso, lá no blog do canal vocês encontram todos os downloads e não só eu quem faz o upload, ou seja, se você se interessou pelo game, baixe o quanto antes porque eu não sei até quando ficarão online, beleza? Agora sim, vamos lá partir o gameplay. E olha só a tela de seleção de personagem, tem bastante personagem aí e o próprio player select ele é diferente da versão anterior que já apareceu aqui no canal, são várias versões, essa aqui é uma nova que eu encontrei aí agora, foi lançada em 2016 e ela é bem legal, bem bacana, traz vários personagens e além disso tem o sistema Tag System, que é aquele que você escolhe dois personagens e troca eles durante a luta, muito bacana né? Vou fazer aqui no mesmo padrão, vou escolher um personagem, mas depois eu faço uma pequena edição no vídeo, tentando mostrar outros personagens também, ok? Pois é né rapaziada, vocês repararam aí que a dificuldade do game ela está até que bem balanceada, porém de uma maneira um pouco mais elevada também. Não é que os personagens sejam apelões, mas eles são bastante competitivos, ou seja, não vai ser tão fácil assim não, você vai precisar aí de um tempo até se adaptar aos controles e tal, mas também não é nada que seja impossível, dá pra você se adaptar de boa e depois jogar o game até zerar tranquilamente. Outro detalhe muito legal é que a Life Bar é muito bonita né? Toda ela em HD, bem legal, os stages também são vários stages originais, ou seja, que você só vai encontrar por aqui, e além disso o game traz várias trilhas sonoras remixadas da série The King of Fighters, da série Neo Geo Battle Coliseu, enfim, tem de vários jogos aí. E o principal detalhe do jogo é claro que é o sistema Tag System, que dá pra você trocar aí de personagem durante a luta, assim como já foi feito no The King of Fighters 2003 se eu não me engano, que tinha apenas um round, só que dava pra você escolherem até três personagens. Aqui são dois e dá pra você trocar a qualquer momento, é muito legal sem dúvida alguma. Bom rapaziada, vale ressaltar aí que na descrição do vídeo vocês encontram o link do blog, e lá no blog vocês encontram não só este game aí pra download, mas também são mais de 150, se bobear tem mais de 200 jogos lá de Mugen, tem muita coisa legal. Tem vários da série The King of Fighters, tem da série Marvel vs Capcom, Street Fighter, Mortal Kombat, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, enfim, tem tanto jogo lá que nem eu lembro mais. Acessem o blog, usem o campo busca que vocês vão encontrar direitinho, a ferramenta funciona muito bem, e é só digitar o nome do jogo que você quer que certamente você irá encontrar. Ah, e é claro, além dos games de Mugen, vocês encontram lá também muita coisa com a engine Open Board. Pra quem não conhece, Open Board é aquela engine que te dá a possibilidade de você jogar e até mesmo criar um jogo no bom e velho estilo Beat'n'up, ou como foi popularmente conhecido no Brasil, estilo briga de rua, estilo Final Fight. Tem bastante jogo lá nesse estilo também, como por exemplo tem adaptações de Resident Evil, tem adaptação do Silent Hill, tem Asterix, tem Final Fight, enfim, tem vários jogos lá também. Usem o campo busca que também vocês vão encontrar de boa. Um... O que é isso? Peração! O que é isso? Peração! A gente vai lá! Eu sou a 1009. Um pouco mais uma mulher. Ah! Peração! A gente vai lá! Legendas por TIAGO ANDERSON Pois é né galera, tá chegando o finalzinho aqui do vídeo Eu fiz um vídeo bem curto mesmo, que era só pra dar uma ideia do que é o jogo pra vocês E é claro, compartilhar lá no blog do canal Só vale ressaltar que não sou eu quem faz o upload Então eu recomendo, se você se interessou pelo game, vá lá no blog e baixe o quanto antes Eu não sei até quando ficarão online Pra quem não conhece aí no canal, é o seguinte Eu apenas baixo o game, faço a gameplay e depois deleto por falta de espaço no meu HD O meu PC é bem antigo, então não dá pra guardar muita coisa aqui Infelizmente não tenho como guardar nem um pouco desses jogos que já apareceram no canal, beleza? Então é isso, se você se interessou, baixe o quanto antes E por hoje é só, quem sabe aí eu ganho um like e dou uma inscrição de vocês Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo E aí Tchau, tchau.